D-D-D, C-O, L-Amagedon! Ou só D-D-D, é o arquétipo aí do Acaba Rage, ou Declan Acaba, um personagem que a galera que é fã do Arc 5 ficou bem animado pela vinda dele. E vamos ser sinceros, é um arquétipo que chegou no Duel Links há mais de um ano, se não mais tempo, que conquistou alguns fãs por conta que era quase tudo uma box só. E o Odeck faz uma coisa simples, ele faz umas fusões, faz um síncrono também ali e bate. E é isso que a galera no geral gosta, dá umas porradas bruta, que é o que o Odeck faz, chegava a 6 mil de ataque. E o Odeck ainda faz isso, só que agora ele ganhou mais reforço pra fazer isso de várias maneiras, então eu durante a live testei algumas versões, testei algumas também offline. Testei mais uma versão também lá na live do Arthur com o tio na Epic, né? E enfim, quero mostrar essas versões aqui pra vocês ao longo desse vídeo, então é muito importante você assistir ele do começo até o fim pra conhecer todas essas versões. Que é basicamente a Free2Play, a Mais ou Menos e a Pay2Way. Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e é claro, se puder, clica no sininho que é vídeo todo dia. Às vezes hora da manhã, vamos conhecer essas três versões agora. Novidade na área, em parceria com Desimpedidos, teremos o Desimpeonato Sparrow Cup nesse domingo, dia 24 de outubro. As inscrições são gratuitas e há inúmeros prêmios valiosos em jogo. Eu e o Paulo Vita estaremos em live, narrando o evento a partir das 6 da tarde, lá na página do Desimpedidos. Prepare o seu deck e tente se tornar o maior doelista do Brasil. Inscrições e informações no primeiro comentário fixado. Antes da gente prosseguir, vamos falar rapidamente do estrutural que veio de DDD, né? E isso gerou bastante comentários. Cara, tem algumas cartas legais aqui. Particularmente gostei do DDD Ogro e você vai ver ele num deck logo, logo, tá? O Monzo Assinatura, ele é meio estranho conseguir encaixar legal. Mas ele é nível 7, isso é útil pro deck, tá? Pra você fazer 5 ou 10. Nós temos aqui também de novidade o Cavaleiro Orgulhoso, que ele é meio que pra ser a contraparte aqui do Ogro Orgulhoso. Mas acaba sendo uma coisa estranha também, você não tem muita utilidade. E vem esse Exceed novo aqui, que é o César. Dá pra fazer um S-Plays meio louca com ele, bem específico. E por ele ser um Exceed Rank 4, não é exatamente o que a gente precisa para o deck, beleza? No geral, esse estrutural vale muito mais a pena pelos reprints, né? Pra você conseguir pegar 3 cópias do Lima e Espiral, por exemplo. Então ele é um estrutural que lembra aquele estrutural de Dragon Branco. É legal pra você conseguir complementar um deck que você já tem. Se você não tem nada do Larket, você pode vir aqui facilmente, conseguir o Slim, conseguir as cartas raras normais e também o Pacto. Fica faltando um outro Pacto SR, que é uma cópia só dele, no máximo duas você usa. Também o outro Alexandre, o Alexandre Grande, né? Esse aqui é o Alexandre 5 ou 7, tem um 5 ou 10 também, uma cópiazinha dele também é bem-vindo. Ele aí, se você já tem o deck completo, você pode até ignorar ele ou comprar uma cópiazinha dele pra garantir esse Exceed aqui, que não vai ser mais do que um que você vai querer usar. Mas vamos conferir agora os decks. Cara, eu vou começar pelo que eu vou chamar da versão free-to-play do deck. Calma. Esse aqui é o deck de DDD. Ele é a versão basicamente tradicional atualizada. Atualizada com o quê, Renan? Vamos começar entendendo a carta nova principal aqui, que é o DD Clapper, o erudido. Ele é um monstro que, cara, todas as versões de DDD nova, a partir de agora, você vai querer utilizar. E o Kepler, ele é aquele negócio. Se ele é invocado de graça normal ou especial, você pode ativar um dos seguintes efeitos. Está o primeiro efeito que você... Eu não usei nenhuma vez, pelo menos nos meus testes, que é que você escolha algum card de DDD que você controla e envolve ele pra mão. Mas o efeito dele mais legal é que quando você invoca ele, você pode adicionar um card pacto obscuro do seu deck à sua mão. Então ele se torna um buscador dos seus pactos, que são as cartas mágicas que te fazem buscar mais monstros ou fazer fusões. E, cara, é o seguinte. Primeiro a gente precisa entender essa skill aqui. Procratinação de contrato. O Akaba Rage é que ele tem várias skills que interagem de alguma maneira com os DDD. E a procrastinação de contrato, ela faz o seguinte. Poderá ser usada no início do seu turno. Se você tiver um ou mais cards pacto obscuro do seu campo, pule a fase de apoio nesse turno. O que isso significa? Você não toma dano das cartas aqui pacto obscuro. Ela não te dá o efeito de não tomar dano. Ela pula a sua fase de apoio. E, cara, isso abre o leque pra muita coisa. Tipo, dano do Lava Golem. A galera falou até do Garunix, né? Fire King poder ser ressuscitado também. Mas o mais legal aqui pra você complementar uma coisa que o deck tem, que é a falta de defesa. Basicamente você deixa uns bichos grandes ali e reza. Ou no caso você vê se vem com a TTH. É você utilizar o Castelo Dourado Strongback. Ele tem aquele efeito que se o seu oponente declarar um ataque, esse monstro é destruído e ele ainda sofre um burn igual a metade do ataque desse monstro que foi destruído, correto? Então é uma defesa ok. Só que ele tem aquela contraparte de ter que banir 10 cartas do seu deck na fase de apoio. Só que você não tem fase de apoio, então você não banha. Fora que esse castelo tem uma sinergia com... Cadê? O Glyph, o Pássaro Fantasma, que serve pra duas coisas. Um, o Castelo, se você não fez nenhuma invocação normal. Pode invocar o Glyph direto para o campo. E o Glyph, quando é invocado, tanto invocação normal como especial, você pode escolher uma carta mágica ou armadilha que seu oponente controla e destruir ela. Só que além disso, você pode descartar o Glyph aqui pra adicionar um castelo. Então ele é um buscador do castelo. Então você tem aqui toda uma estrutura pra montar uma defesa consistente para o seu deck de DDD. Então você resolve o problema do DDD. Eu quando me falaram desse deck a primeira vez, eu falei, Ah, isso aqui é uma grande besteira. Mas na verdade, é bem eficaz. E o resto do deck é a estrutura que você já tá acostumado. Nós temos aqui o Pacto Obscuro com o Portal. Na sua fase de apoio, você sofreria 1.000 de dano. Só que você não sofre porque você não tem fase de apoio com esse deck. Na hora da sua fase principal, você pode adicionar um monstro DD do seu deck à sua mão. No geral, você usa ele muitas vezes pra buscar cartas que estão faltando do seu combo. Mas uma que muitas vezes é buscada é o Limo Espiral. Que a gente permite fazer uma invocação fusão de um monstro Tripod do seu deck adicional. Usando os monstros da sua mão como matéria, incluindo ele. Além disso, ali no cemitério, você pode banir pra invocar um monstro DD da sua mão. Você pode usar cada efeito na estrutura. E o restante do main deck aqui são complementos pra você fortalecer essas jogadas. Nós temos aqui o Pendragon, que ele é Tripod, lembre-se disso. Ele tem o efeito de entrar mais fácil através de um dragão, mas ignora. O efeito dele mais interessante é que você pode descartar uma carta. Ele ganha 500 de ataque e você destrói uma carta mágica, a maneira que o seu oponente controla. Senda-alvo, isso é bem legal. Esse buff de ataque dura até o final do turno. Você também tem aqui o Uivo Noturno, que ele é bem legal. Porque quando ele é invocado na gração normal, você pode escolher um monstro DD do seu cemitério e invocar na gração especial. Além disso, você fica limitado o resto do turno a invocar demônios. Curiosamente, o ataque e defesa desse bicho vira zero. E um efeito que quase ninguém lembra, mas se o bicho invocado por essa carta for destruído, você sofre mil de dano. O restante do deck aqui se complementa ainda com o Pacto Obscuro do Rei do Pântano, né? Basicamente, você pode fazer uma fusão. Usando cartas na mão, do campo e até mesmo no cemitério. Se você usar no cemitério, elas são banidas, né? Mas se você usar na mão do campo, elas só caem no cemitério. É uma magia contínua de fusão, bem da hora. Você também sofre, sofreria mil de dano, mas você pula a fase de apoio aqui. O deck principal de complemento tá com a TTH aqui. Já no extra deck, nós temos opções de fusão aqui. A mais prática e agressiva aqui é o Beowulf. Ele dá perfurante pra todos os monstros DD que você controla, basicamente. Nós temos aqui o Gengis, que se ele ver o monstro DD sendo invocado a aplicação especial, enquanto ele tá de face pra cima, ele precisa ver isso tudo, ele pode invocar um outro monstro DD do seu cemitério. Além disso, ele é destruído em batalha, o prefeito card do seu oponente. Você pode escolher um pacto obscuro do seu cemitério e reciclar. Outra fusão que nós temos aqui é a Joana, que vou ser sincero, é inútil nessa versão. Vale mais a pena você usar três Beowulfs ou ainda um segundo Gengis. É que eu não tenho um segundo Gengis, eu colocaria, acho que um segundo Gengis, na verdade. Pra completar, nós temos aqui o César. Ele é uma fusão um pouco mais puxada. Ele exige dois monstros triple G, então você só consegue fazer ele com a mágica aqui. E ele tem uns efeitos meio loucos, né? Uma vez por turno, quando um ataque for declarado envolvendo ele, você pode escolher um outro card DD do pacto obscuro que você controla. Devolve ele pra mão e se isso acontecer, você equipa um monstro com a face pra cima que o seu cemitério controla. Ah, esse é certo monstro que está batalhando. Além disso, esse card ganha ataque igual o ataque original combinado dos monstros equipados ali pra esse efeito. Temos síncronos aqui, eu boto o Alexandre, o Alto dos Reis dos Vendavais aqui, ele é bem legal também. Se você tiver com o campo cheio de monstros triple G, ele ganha mais 3 mil de ataque, então ele vai a 6 mil. E ele tem o mesmo efeito aqui do Gengis aqui, se ele ver alguém entrando por especial. No caso dele por normal também, você pode trazer um cara pro campo. Coloquei o Alexandre menor aqui. No geral aqui, se ele ver o monstro DD sendo invocado na sua normal ou especial, enquanto ele está no campo de face pra cima, você pode escolher o monstro DD de nível 4 ou menor e invocar. Então você pode trazer aqui um uivo pra fazer o outro Alexandre por cima dele. Ou se você quiser, bota logo dois Alexandres, tá? Mas a gente está tentando ser free-to-play, não é? Essa então é a versão mais free-to-play do deck, Castelinho. Eu me prolonguei um pouco mais na explicação dela e nas outras eu vou ser um pouco mais rápido, por conta que você já conheceu a estratégia básica do deck. Em teoria, eu vou só explicar as cartas novas e o motivo das outras skills também. Então vamos assistir um replayzinho aqui bem legal, que é contra o Arthur da Epic. Vamos lá, replayzinho aqui contra o Arthur. Ele está de Thunder Dragon, ele está treinando pra Sparrow Cup, inclusive, o que acontece no nosso próximo domingo aí, lê-se amanhã. E hoje eu vou estar lá no evento da Konami jogando lá o aquecimento, o pós... O comemoração, o lançamento do Ark V, né? Vamos lá. O cara fez uma play básica aqui, teve que botar um negro aqui em defesa, não teve muito o que fazer. A gente começa com o Castelo, Castelo, eu pego o Pacto. Com o Pacto, eu busco o Pendragon. E invoco aqui o Kepler, o Kepler me dá o Pacto de Fusão, e a gente coloca o Pacto de Fusão. E faz a fusão deles dois aqui, né? Um cai no cemitério, o outro vai pro extra deck, normal, batemos, tendo percurante, ela não deixa sacar o destino pra ele, né? Ele busca ali o Dual Dragon do Trombon, está tentando procurar mais plays, já tem dois negros no cemitério. Turno dele, ele descarta o negro, busca um outro negro, está fazendo o deck dele girar ali de alguma forma, ele quer botar coisas no cemitério, bane todo mundo, invoca um Leviano. E a gente vai sobreviver contra o Leviano. Dá o ar, isso quer dizer que as coisas na mão dele estão meio ruins, né? Devolve três cartas, fica com uma na mão, e vamos ver o que ele conta. Destruiu o meu Beowulf, minha carta acertada aqui na TTH, tudo bem, eu deixei. Mas deixou meu Castelinho. Turno dele, invoca mais um, trouxe um bicho ali pra poder fazer, ter carta na mão, e beleza. Meu turno, procrastinação de contrato. Olha, você não toma o Bunny, e nem Bunny a carta. Loucura, né, cara? É isso. Busco aqui o Boca, com o Boca eu puxo o Pendragon, o Pendragon eu invoco. Faço o Alexandre, agora eu uso o Pacto Obscuro, bando os dois bichos do cemitério, faço um outro Beowulf. O Alexandre vê o Beowulf entrando, a gente traz o cemitério, força ele aqui, tomo um Caríbal, tomo dois Caríbal, mas não tem um terceiro Caríbal, eu estouro o bicho dele que eu falo, não, não vou deixar esse bicho aí no campo não, senão ele vai fazer XC de rank 8, eu não quero que ele... não quero o goreio de isso acontecer. Mas ele tá voltando pro jogo ali, o Arthur. Descartou carta, trouxe o azul pro campo, na verdade, tá girando ali esses dragões ali pra botar bastante coisa no cemitério, eu fiquei com medo dele ser um Leviana a qualquer momento, mas ele não desceu, fez o rugido, trouxe o Coisa aqui, fez o Protetor Armagedon, vai destruir ali o meu castelo, que aí com destruído o meu castelo ele consegue atacar, só que ele não contava que, enfim, tivesse outro castelo, né? E a gente bota em ataque, com o Pacto busca outro Uivo, faço a fusão aqui de maneira meio qualquer, tá? Faço só o César aqui por fazer mesmo. Com o castelo a gente traz o pássaro, ele vai ser bem importante aqui porque a gente mata ele. Eles até falam, trouxe a galinha, né? Tá, 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 ficaram rindo, né? Mas depois eu fui e matei o Arthur na galinhada, né? Então, cara, essa versão é bem da hora, é a mais barata de todas e é bem surpreendente, usa uma skill bem doida. Temos uma nova skill aqui que é a Rei DD. Ela também te dá os slots pra você ter mais cartas no campo, ter mais espaço pra você fazer ali a sua invocação pendula, né? Te dá as zonas pendulas, basicamente foi isso que eu quis dizer, eu me enrolei um pouco. Ela te dá também um efeito de você ter uma espécie de beatdown, tá? E que é duas vezes por duelo. Você faz com que todos os monstros DD ganhem 500 de ataque. Só que pra ela te dar as zonas pendulas extra, você tem que ter 12 ou mais monstros Striped G, não, os Double G, e Pacto Obscuros, né, no total de 12. Então isso às vezes não acontece, mas você consegue se aproveitar do beatdown. Nessa versão aqui, especificamente, nós não conseguimos ter vários monstros Striped G junto com os Pactos, tá? Mas eu vou te explicar aqui. Nessa versão falando em Pacto, nós estamos utilizando mais uma cópia do Pacto Obscuro que faz fusão, e estamos usando o Pacto Obscuro com a Bruxa, que permite você descartar uma carta pra poder destruir uma carta que seu oponente controla. Além disso, seus monstros demônios ganham um bônus de mil de ataque. Além disso, é uma estratégia muito legal de você fazer com o Limo e o Espiral aqui, uma fusão utilizando o Ogro Orgulhoso. E aqui entra o plus, porque esse deck tá no meio do caminho entre ser Beat to Play e Pay to Win. Porque você pode usar tanto o Ogro Orgulhoso, quanto também o Sábio Nicolá, que é uma opção free to play, que é a level up do Akaba Rage. O Ogro é um pouco melhor na prática, mas no geral você vai usar isso só pra fazer a fusão, que é a fusão que você vai fazer no caso aqui, é o Gengis. E depois você vai usar o outro efeito do Limo pra invocar alguém na sua mão e trazer esse bicho que você fez fusão, que tá lá no cemitério. Pelo efeito do Gengis, traz o Ogro. E com isso você consegue fazer Xyz Rank 6, meus amigos. E aqui, no caso, a gente decidiu usar o Besouro pra servir de escadinha, pra fazer o Rino Barramento, que ele tem aquele efeito rápido de tirar a matéria e destruir um monstro que o seu oponente controla com a maior defesa possível naquele momento e até mais de um se der empate sem dar alvo. Mas não é só isso, tem uma outra carta nova aqui também, que é o Newton, o Erudito. O efeito dele de monstro é que você pode descartar ele pra escolher um pacto ou um monstro de heredas no cemitério e adicioná-lo de volta pra sua mão. Então, se você tiver um Boca perdido lá, você pode descartar ele, recuperar o Boca, invoca o Boca, puxa ele e pronto, você tem um 5 no 10. Existe essa possibilidade. Essa versão é legal, faz Xyz, eu venci bastante com ela. Na verdade, nenhuma das versões de DDD me convenceram ao ponto de bater o martelo e falar, essa é a versão mais insana. Todas elas têm suas vantagens e ainda mantêm as desvantagens ainda do DDD. Vou mostrar um replay dessa versão jogando aqui pra vocês agora. Vamos lá, esse replay aqui, cara, é o que você quer fazer. É o turno 1 God desse DDD aqui. Você vai entender como é que funciona. Vamos lá. A gente ativa o Pacto Obscuro. Pega o Ogro, né, que ele é nível 6. Qualquer coisa você pode usar aquele outro level up dele também que é nível 6, tá? Porque aqui nesse replay você vai ver que é indiferente. Fácil. No caso aqui eu fiz uma loucura. Eu fiz a fusão, porque eu vim com a mão muito boa. Eu fiz a fusão com o bichinho que busca, né? Bani o coisa pra invocar. Eu fiz ao contrário, né? Invoquei ele da mão e invoquei ele do cemitério, já que ele é meio frágil, né? Então eu tenho que invocar ele do cemitério em defesa pra não poder pegar o Pacto Obscuro aqui, né? Com os dois bichos nível 6 a gente consegue fazer primeiro o Insector e por cima do Insector nós fazemos o rinho do barramento, né? Só que tá todos eles no cemitério ali, né? A gente ativa o efeito do rei do pântano, faz a fusão aqui e eu ainda trago aqui para o campo um Beowulf. Então tem no campo um bicho que dá perfurante, pode destruir o back row todo na volta e isso pode ajudar a gente a finalizar. E um cara que destrói monstros de maneira muito rápida, isso é bem legal. A gente pega a Gaia, que é um deck que faz a mesma coisa pra vencer, né? Destrói monstros por efeito rápido. Vamos lá, ele tá combando, pegou a origem do Gaia ali. Ativou a skill, devolveu uma carta ali, jogou o campo, revelou o dragão, buscou o Gaia pequeno, né? Vamos lá, ele já vai invocar o Gaia ali, eu uso o efeito destruo no seco. Por que eu fiz o efeito destruo no seco? Porque eu sabia que eu não queria deixar o tempo dele fazer fusão, não queria nada, queria destruir logo. Pra ele no máximo ficar com o dragão perdido ali no campo. E ele decidiu nem invocar o dragão, né? Quando ele viu que ele ia ser destruído, né? E o que que acontece? Se eu tivesse acertado coisas ali, eu teria destruído o Cumbi Wolf. Mas no turno da volta, a gente liquidou, não deixou nem a gente terminar. Mas é isso. É pra você ser mais brutal ali no começo. Só que esse combo, às vezes, também não acontece. E agora a versão mais pay to win do deck. Utilizando três estruturais aqui, que é o DD, Apocalipse, o Rei do Caos. E também o nosso querido Cotoco, Armageddon, o Rei do Fim também. Essa versão me decepciona bastante, porque a gente queria utilizar essa skill aqui, que é o Comando do Fim. É uma skill que, à primeira olhada, ela é bem interessante. Eu até achei que seria uma skill meio quebradinha para o deck. Primeiro que você adicionar suas zonas pêndulos, tá? Mas pra você adicionar suas zonas pêndulos, tem que ter seis ou mais monstros pêndulo. Trip ou G, incluindo pelo menos um Armageddon. E o deck adicional não é incluído. Você é obrigado a usar os três Cotoco e os três bichos lá do estrutural, o que é muito ruim. E esse aqui é o problema do deck. Se você pudesse utilizar outros bichos, né, eles têm que ser monstros pêndulos. Então nem o Pendragon serve pra poder contar. Só que o legal dessa skill é o seguinte. Você pode revelar um Armageddon, que é o bicho da caixa, assinatura do Acaba Rage, que você viu a animação no começo do vídeo. Aí você adiciona ele ao seu deck adicional, ok? Tudo bem, ele vai pra lá. Só que você pega um monstro pêndulo, Double D, do seu deck ou campo, e coloca ele na zona pêndula. Mas seus efeitos são negados. É uma forma de você buscar carta. Ao curso de um bicho lá com o extra deck, depois você pode puxar ele de alguma maneira. E, além disso, só tem um outro defeito, que no início do seu próximo turno, você devolve todas essas cartas pêndulos para o seu deck. Então, por conta dessa skill aqui, utilizamos aqui monstros grandes. Nós temos o próprio Gotoko, que é o Armageddon, o rei do fim. Ele é um a escala 4, e na zona pêndula ele pode dar um buff de 800 pontos pro monstro DD. Além disso, uma vez por turno, se um ou mais monstro que você controla no frente de turismo em batalha ou prefeito de card, você pode escolher um desses monstros até o final desse turno, esse card ganha ataque igual ao desse monstro que morreu. Além disso, ele não pode atacar diretamente no turno que ativa esse efeito. E também, ele tem uma peculiaridade de não poder ser destruído por cartas mágicas e armadilhas que não dão alvo. E o outro monstro que nós temos, ele é mais legal pelo nível dele ser 7. Então você consegue, em algum momento, combinar ele com o Boca aqui. E o que ele faz? Ele na zona pêndulo, você pode banir dois monstros DD do cemitério pra invocar a locação especial da sua zona pêndula. E o outro efeito dele é que durante o turno do seu oponente, se ele estiver no cemitério, você pode escolher duas cartas mágicas e armadilhas que você controla com a face pra cima. Você fica limitado a invocar monstros, apenas demônios nesse turno, destrói elas e invoca esse cara. E é só isso, cara. É só isso. Acho que o Kotoku, você é obrigado a utilizar ele, na verdade, pra poder usar a skill. O outro aqui poderia ser um bicho mais bravo. Se tivesse um bicho insanás pra ocupar o lugar dele, seria legal. Mas meio que você é obrigado a usar esse cara pra conseguir fazer a fluidez desse deck. Além disso, a gente também utiliza o Galilei, o Erudito. Ele possui um efeito similar ao do Kepler aqui na escala pêndula, só que ele é um e vai crescendo, o outro é 10 e vai caindo. E ele, durante tudo, de qualquer coisa ali, você pode descartar esse card. Depois de escolher um card DDD, o Pacto Obscuro que você controla, e devolvê-lo pra mão. Você consegue reciclar umas cartinhas do próprio campo, ou tirar elas. Como ser rápido, você pode usar. Inclusive, você pode usar esse efeito aqui pra tirar a carta que você coloca pela skill. E é isso que eu vou mostrar no replay que vocês vão ver agora. Bora! É um replay contra a Block Dragon, né? Aquela versão que a gente postou no canal recentemente, utilizando essa skill do Yuma, que deixa o Amano travado em campo. E vamos lá. Com o turno 1 aqui, eu não vou fazer muita coisa. A gente invoca aqui o Kepler, busca um Pacto, ativa o Pacto, busca um outro bicho aqui. No caso, a Boca, pra poder ter ele na volta, né? Faz a fusão do Lima ali com o bicho nível 7, pra ter ele no cemitério e poder puxar ele com a Boca. Fazemos a Rei Orácula aqui e passa o turno. Talvez eu pudesse ter feito umas outras coisas aqui, mas foi uma play bem simples. Eu invoco o Gigante Rex e passa. E agora é hora de combar pra caramba, né? A Jona Dark inverte, né? O Ivo vem, puxa o cara, faz sincro. Temos agora o Alexandre em campo, né? Uso o portal de novo. Pegamos o Galilei aqui, o Erudito. Uso a skill. Jogo o cara pra esta deck. Trago aqui um Erudito pro campo. Bano ele. Eu invoco, tá vendo? Tirei ele dali, né? Tudo bem que foi mais firulado aqui. Não precisava necessariamente isso ter acontecido, né? Podia ter sido o segundo pra outros caminhos também, né? Eu tinha várias opções de jogadas aqui nesse turno. Mas a gente usou a skill pra poder buscar mais uma carta nesse turno, né? E assim podendo limar cada vez mais o deck. Basicamente, né? Então a gente invoca o Matador de Dragões. O Alexandre vê ele entrando, traz a menina. E agora com um hit só de 6 mil, a gente causa 4 mil de dano e finaliza. Então, é, o deck é na sua versão mais bonita, agressiva, basicamente. Bem, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever, compartilhar com seus amigos. Lica no sininho. Vídeo todo dia às 10 horas da manhã. Até que dá uma gaguejada. Aí o YouTube falou que vai notificar no seu celular. Mas você notificou? Decora. 10 horas. Passou 10, 10? Vem no canal que vai ter vídeo. Me segue no Instagram. Tem a nossa página no Facebook. Inclusive, o Matheus, 50 mil pessoas, cara. Muito obrigado a todos que seguem lá. 50 mil seguidores lá é bem importante pra gente. Voltando ao deck. Tem outras skills do Declan acaba também. Daí pensei em trazer mais uma. Tem mais uma skill que me chama muita atenção. Que é uma skill que você pode transformar um monstro teu em regulador. Ou alterar o nível dele pra 4 ou 8. Mas eu acho que ela vai ser muito mais importante quando a gente tiver. É que se desranque 8 do arquétipo. Já que essa skill te limita somente a conseguir jogar apenas com esse arquétipo que é o DDD. DDD é um deck que, cara... A galera tinha uma expectativa muito grande. Ah, já fica só na expectativa mesmo, cara. Acho que dificilmente esse deck vai chegar perto ao que foi herói ontem, né? Herói foi absurdo. É um deck bem legal que foi extremamente surpreendente. É tipo... Indesplicável, como eu falei. Mas é isso. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve. Faz as paradas. Tem dois vídeos ali também. Eu tô repetindo já. Eu falei isso ainda agora. Eu tô gravando esse vídeo quase às 5 horas da manhã, galera. Tô fritadão aqui. Tem dois vídeos ali. Escolhe um deles. Segue assistindo aí. Tem nosso canal de cortes também. Dá um pulinho lá. E daqui a pouco eu vou estar lá no torneio da Konami, galera. De 2.1 da tarde eu tô lá. Tamo junto? Fui! Tchau!